Música Olá meu povo, hoje é sábado, é dia de 1 minuto nerd e é só eu que estou aqui né? Vocês estão vendo aqui a Yara, a Jussara? Não, não é, elas não estão aqui porque elas estão lá no Palacete Provincial, lá no Universo Museu Geek 4 que vocês já conhecem esse evento amado por todo mundo e hoje o programa vai ser diferente comigo aqui, que eu chamei aqui o psicólogo Augusto Severo nós vamos falar um pouco sobre o setembro amarelo, o setembro está acabando mas a gente não poderia passar em branco né, deixar de falar sobre o setembro amarelo que é um mês de prevenção ao suicídio, é um mês mais focado para a saúde mental e é sobre isso que nós vamos falar hoje, prometo ser o mais breve possível, Augusto se apresente Olá, tudo bem? Sou Augusto Severo, psicólogo, nerd, fã de séries e estou aqui tirando o ano com o portador Ana, junto com a Glaucia e... Invadindo o programa dos outros né? Vou levar o apocalipse comigo Então gente, vamos começar explicando, chama todo mundo primeiramente se você conhece alguém que tem depressão, que tem ansiedade chama, envia o link aqui, eu copia o link aqui de cima, envia para todo mundo chama todo mundo para ver essa live que a gente promete que a gente só vai espalhar uma mensagem de amor hoje Então Augusto, tenta explicar de uma forma resumida o que é depressão, o que é que ela acontece Depressão é uma tristeza generalizada, diferente de uma bad, diferente de um... Daquela do prococho que acontece de vez em quando com as pessoas, a depressão é uma tristeza que não passa sob nenhuma circunstância E ela atinge um nível de seriedade quando ela tem possibilidade de trabalhar de fazer exercícios físicos, de se alimentar de forma correta, de dormir, de ter uma vida social aplicada e de se cuidar Quando a depressão atinge esse nível, é necessário que a pessoa se alerte e busque o tratamento o mais rápido possível De preferência com um profissional que vai te dar uma orientação adequada de como se tratar Pode ser através de medicação, pode ser através de uma alteração de cotidiano para que você possa diminuir essa tristeza e voltar a ter uma vida sadia, equilibrada, plena Qual é o profissional que... se a pessoa sentiu os sintomas nela, qual é o profissional que ela deve procurar? Você pode procurar um médico, você pode procurar um psiquiatra ou um psicólogo Essas pessoas são aptas a avaliar o transtorno que a pessoa está passando E à medida dessa avaliação, ela proporcionar a integração de um tratamento que vai fazer com que a pessoa se sinta melhor E de jeito nenhum tomar remédio por conta própria? De jeito nenhum, gente! Não vão embarcar nessa de remédio Ah, eu vou ali na farmácia, vou tomar alguma coisa, nem drogas ilícitas também, tá pessoal? Assim, os remédios, eles podem até aliviar alguns sintomas Mas a causa da depressão em si não vai ser tratada com medicação Então é preciso que vocês tenham consciência de que a automedicação não dá certo Que não é o caminho adequado e que vocês podem sim buscar ajuda Através de tratamento especializado, não de automedicação Sim, e eu sou amiga, sou mãe, sou mãe não, não é aquela, ainda não sou mãe Sou filha, sou amiga Se eu perceber que eu tenho um amigo que ele está ali tristinho, está diferente do que ele costuma ser normalmente Eu estou achando que o meu amigo está meio depressivo O que eu posso fazer para ajudar ele? Bom, é importante que todos nós fiquemos alertas sobre os sintomas que podem atingir qualquer pessoa que a gente conhece Pode atingir nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas da escola, da faculdade A primeira coisa que a gente tem que ter bem exercitado é entender que depressão não é frescura Sim Que não é querer se aparecer, não é querer chamar a atenção das pessoas, não é querer fazer drama A gente tem que entender que é um transtorno muito sério Que é um transtorno que afeta milhões de pessoas no Brasil E pode atingir qualquer tipo de classe social, qualquer etnia, qualquer grupo, qualquer pessoa de religião Pessoas que não tem religião, ninguém está isento de sofrer depressão Então assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos sensibilizar É mudar o que a gente tem de conhecimento sobre o que as pessoas estão sentindo E buscar ser mais abertos, buscar ser mais humanos Vamos exercitar a humanidade, vamos tentar exercitar mais a empatia E perceber que o que o outro está tendo não é frescura Que ele está ali num momento muito grave e que ele precisa de todo o apoio possível Ninguém é obrigado a ser psicólogo, você não é obrigado a ser a pessoa mais eloquente do mundo Para tentar conversar com a pessoa e tentar ajudá-la Mas estar do lado, estar disposto a ouvir já faz muita diferença Se você mostrar que você está disposto assim, eu estou aqui, eu me preocupo com você Eu estou percebendo que você está sofrendo e eu estou disposto a te ajudar Isso já faz toda a diferença E claro, mediante as circunstâncias, a melhor coisa é junto com essa pessoa buscar um tratamento para ela É chegar para ela e falar, olha, eu acho importante a gente buscar ajuda Eu acho importante você conversar com alguém que possa te ajudar profissionalmente sobre isso Eu vou com você, a gente vai no médico, a gente vai num CSPA, a gente vai num psicólogo A gente vai procurar tratamento, vamos procurar um grupo E estar do lado dessa pessoa nessa trajetória Se você conseguir fazer isso, você já vai estar ajudando muito, muito, muito essa pessoa E provavelmente as pessoas que também podem estar sofrendo com isso e você não está percebendo Vão estar olhando para sua disposição E vão também buscar tratamento, vão tentar buscar se aproximar Então, gente, a melhor coisa é Se abram Permitam-se serem humanos Permitam-se serem empáticos, entendeu? Vocês não são obrigados a serem os psicólogos mais perfeitos do mundo Mas vocês são obrigados... Obrigados não, vocês têm que ser dispostos a serem amigos A reconhecer o sofrimento do outro e junto com essa pessoa Ajudar na trajetória de busca por tratamento Já faz toda a diferença Escutem, pessoal, escutem É, praticar empatia, né? Praticar empatia Até porque quem está depressivo Pelas pessoas terem essa... Eu diria que essa cultura de falar que a pessoa está com frescura Está querendo se aparecer Muita gente que está depressivo não tenta se abrir para os outros Por causa disso Porque aí já tem esse medo, assim, de já levar logo um tapa na cara É, mas eu arrisco a dizer que, na verdade, isso é um fruto muito da modernidade A gente vive atualmente numa sociedade muito individualista E a galera vive muito nessa vibe da meritocracia De que você precisa vencer, você precisa ser o melhor Você precisa se destacar Você precisa ser a pessoa que mais adquire prêmios na sua família Na sua escola, na sua faculdade De onde vem tanta cobrança em ser um indivíduo em destaque Numa sociedade cheia de indivíduos que estão lutando o tempo todo para se destacar De onde vem essa coisa do vencer, do vencer, do vencer? Assim, porque aí a gente embarca não tanto na depressão, mas na ansiedade Nessa coisa das pessoas temerem dor Temerem sofrimento Temerem derrotas que não aconteceram ainda Que podem nunca acontecer Mas as pessoas estão na vibe do sofrimento do mesmo jeito Então, eu questiono muito essa coisa Do quanto a modernidade tem deixado a nossa sociedade doente Justamente portar tanta ênfase ao indivíduo Tanta ênfase ao indivíduo de que você precisa vencer como indivíduo Você precisa ter dinheiro como indivíduo Você precisa ter posses como indivíduo Diploma, mestrado Você precisa ser promovido no trabalho Você precisa comprar um carro Você precisa ter uma casa Quando foi que nós vendemos tão barato? Quando foi que esse capitalismo, esse consumismo Nos pressionou tanto a ponto de nos deixar doentes nesse nível De a gente querer vencer como indivíduos Mas ficar doentes como seres humanos E se ver triste, se ver abandonado, se ver solitário Mesmo rodeado de milhares de pessoas As redes sociais, elas alimentam muito isso, né? Porque nas redes sociais as pessoas postam muito Fotos de momentos felizes Elas tentam transparecer que a vida delas é perfeita Que elas têm muitos bens, que elas saem muito, que elas viajam muito Mas nem sempre isso é verdade As coisas que você vê nas redes sociais nem sempre estão acontecendo de verdade Entendeu? Às vezes a pessoa que tá lá tirando foto numa balada Ela pode estar lá sozinha Não tem ninguém falando com ela Nem ela tá falando com ninguém Ela tá ali só tentando transparecer pras pessoas Algo que não é verdadeiro E aí quem tá vendo de fora acha Pô, esse cara aqui, ó Tem uma vida perfeita Queria ser como ele Poxa vida, por que eu não sou assim? O lance das redes sociais, assim As redes sociais são, de fato, facas de dois gumes As redes sociais, de um lado, aproximaram muitas pessoas Sim Que tinham dificuldade de relacionamento, dificuldade de comunicação E através das redes sociais ou mídias digitais Elas passaram a encontrar um canal de expressão Mas, por outro lado, infelizmente As redes sociais, elas proporcionam uma quebra de realidade Ela é a primeira coisa que as redes sociais causam É uma impressão de que todo mundo pode ser famoso, seguido e feliz Essa quebra de realidade, eu acho muito grave Muito grave, por quê? Porque as redes sociais começaram a fomentar a ideia de que Você tem que mostrar e se expor E isso é uma coisa que eu não acho necessariamente sadio Essa ultra exposição Você tem que expor o seu cotidiano Você tem que expor as coisas que você come As coisas que você trabalha As coisas que você, os percursos que você está executando Os caminhos que você segue A sua trajetória, as suas vitórias O tempo todo você está se projetando nas redes sociais E nesse sentido eu acho perigoso Até por questão de segurança mesmo, né? Porque essas exposições revelam cotidianos Que podem ser seguidos por bandidos Ou pessoas criminosas E no caso, e mais especificamente Essa ultra exposição Infelizmente é uma coisa que Que facilita assédio Violência, agressão Perseguição, cobrança Eu vejo relatos de pessoas que são assediadas Nas redes sociais Pessoas que sofrem abuso nas redes sociais Que são perseguidas nas redes sociais E que não se sentem mais seguras De se relacionar com outras pessoas Por conta desses traumas As redes sociais Eu não as considero A coisa mais legal do mundo No sentido de que Elas estão proporcionando uma quebra de realidade Muito grande No que a gente considera real É como se a gente só passasse a existir através delas Como se Olha, você não pode ir mais num evento Se você não gravar o evento Você não pode ir mais num show Se você não gravar um show Se dizer que você estava lá Tirar uma foto lá A gente está deixando de curtir a realidade Para alimentar uma realidade de redes sociais A gente está deixando de se relacionar com pessoas Para estar conectado com pessoas em redes sociais Mas onde estão as conversas? Onde estão a troca de informação? A troca de experiências? A gente está abrindo mão de viver uma vida inteira Real Cheia de sensações Cheia de liberdades Cheia de amores Paixões Tristezas Por conta de viver hashtags Então, assim Vamos parar um pouco e refletir Se a gente não está muito, de fato Se levando Pelas redes sociais Por essa falsa realidade de rede social Que não é uma realidade de felicidade Não é uma realidade de realização E que pode estar nos adoecendo cada vez mais Não deixando mais dispostos à depressão À ansiedade E a uma solidão degenerada É a pessoa que tem 5 mil pessoas no Facebook Mas que não conversa direito com nenhuma pessoa na revista real 5 mil seguidores no Facebook No Instagram Significa que você tenha 5 mil amigos, tá bom? Exatamente Então vamos tentar falar agora um pouco sobre ansiedade Nosso tempo é curto, infelizmente Mas vamos tentar explicar para as pessoas O que é que é ansiedade Quais são os sintomas da ansiedade Que é a segunda doença Mas que hoje em dia tem muito, assim Depois da depressão, né? A ansiedade é, infelizmente, muito comum também Tanto quanto a depressão Ela se caracteriza como um desconforto constante De uma sensação de apreensão constante De um nervosismo constante Mediante ameaças que podem acontecer Ou não vão acontecer Mas estão num futuro muito distante do presente E que causam E as características são Um nervosismo generalizado Uma sensação de alerta constante Que não passa com nenhum tipo de relaxamento Uma falta de ar constante Uma apreensão no pescoço e no peito constante Como se a gente estivesse nervoso E querendo respirar fundo o tempo todo Vontade de fugir Dificuldade de sono A pessoa não consegue dormir Uma pessoa ansiosa tem um sono muito ruim Média de no máximo 4 horas por noite E acorda cansado Dorme cansado Não consegue relaxar E não consegue tirar da mente Essa apreensão que causa ansiedade Com o tempo A pessoa ficando realmente muito cansada Ela perde peso Ela sente uma dificuldade de se alimentar muito grande Por conta desse temor Dessa apreensão que não passa nunca 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 Infelizmente ficou muito, muito comum De se diagnosticar Por conta da modernidade Antigamente os medos que as pessoas tinham Que geravam crises de ansiedade Geravam apreensões Eram numa quantidade Muito inferior aos medos que a gente tem hoje Hoje a gente está cercado de temores causais Além de a gente ter que trabalhar para comer Trabalhar para ter dinheiro E ter que andar na rua em segurança A gente tem medo de sofrer assalto A gente tem medo de sofrer violência no trânsito A gente tem medo de brigar com a pessoa que a gente gosta A gente tem medo de perder nossas redes sociais A gente tem medo de não dar conta dos nossos vícios A gente tem medo de brigar com os pais A gente tem medo de tudo A gente está cercado de temores causais E esses temores causais são cumulativos E se as pessoas não conseguirem lidar com isso Não conseguirem elaborar isso de forma sadia Esses temores vão tomando conta do cotidiano da pessoa E vão fazendo com que ela fique cada vez mais ansiosa Nossa, é... Vira uma bola de neve, né? E... Então vamos entrar mais um pouco no nerd agora Que a gente já explicou os tintins por tintins Augusto, conta aí pra gente Quais são as atividades que melhoram o meu quadro? Se eu sou depressiva ou se eu estou ansiosa O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer? Pra ficar mais calma? Pra melhorar o estado de espírito? O... Os afazeres nerds, né? Que é a galera que gosta de ver filme Que gosta de ver séries Que é viciada em livros A galera que fica esperando ansiosa Pro universo museu geek O que é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? A primeira coisa é A gente tem que reconhecer que tem um problema Então a gente tem que ter uma conversa muito séria com a gente mesmo A gente tem que ter uma internalização muito grande De reconhecer que a gente tem um problema Mediante isso a gente tem que procurar ajuda profissional Esse profissional, médico, pode ser psiquiatra, psicóloga Ele vai orientar um tratamento Mas fora isso É importante a gente entender que Ansiedade e depressão Esses transtornos da modernidade Eles requerem uma mudança de atitude Não só de Passar a se alimentar melhor De buscar fazer exercícios físicos E buscar descansar de forma adequada Eu digo não levar o celular pra cama Pessoal, cama pra dormir Respeitar o momento de dormir Existem coisas no cotidiano Que ajudam muito a melhorar esses quadros Uma das atitudes é Busque ter um ambiente Busque fazer integral Busque integrar uma realidade sadia Uma realidade que te faz bem Se afasta das pessoas tóxicas Se afasta das pessoas que querem o mal Busca tentar se cercar de estímulos positivos Entendeu, pessoal? A televisão adoece a gente Então, pega leve nesses canais Pega leve nos programas de TV Nos sites que ficam Que são sensacionalistas Que te alimentam com notícias ruins Com violência Com agressão Tenta pegar um pouco leve nisso Tudo que você está deixando entrar em você Entendeu, tenta se afastar um pouco Das pessoas que te alimentam dessa forma E tenta ajudar essas pessoas também Porque essas pessoas que são agressivas Que são tóxicas Podem ser pessoas que também precisam de ajuda Então, tenta ser um agente transformador Da sua realidade Eu acho que essa é a coisa mais legal E na coisa nerd, assim Pô, gente, vamos ler Vamos assistir séries Vamos ver filmes bons Vamos crescer culturalmente Entendeu Se permita aprender com as coisas que você consome A gente não precisa apenas se divertir com isso Mas a gente pode se divertir Consumindo uma realidade Que está nos mudando o tempo todo Que está nos fazendo crescer como ser humano o tempo todo Vamos se cercar de cultura que nos faz bem Vamos se cercar de uma cultura integralista Entendeu Que nos possibilite ser progressista diante das pessoas Que nos possibilite criar pontes com as pessoas Então, assim Que o nosso cotidiano O nosso fazer de todo dia Seja um fazer de transformação Não só nas pessoas que nos rodeiam Mas, assim Vamos parar de esperar bom dia dos outros E vamos passar a dar bom dia para os outros também Entendeu Vamos ser a gente de transformação, pessoal E, acima de tudo, pessoal Bora viver em função do amor Vamos se apaixonar Vamos viver a vida do jeito que ela é A vida é rápida Então, vamos viver intensamente, pessoal Sai da rede social, pessoal Sai do Instagram Sai do Facebook Vão para a rua, né? Vão passear Chama os amigos para sair Vai dar um rolebro Vai meter o louco Nem que seja Chama os amigos Nem que seja para não fazer nada Isso, fique junto Se você não quiser ver Não tiver afim de socializar Porque tem muita gente que tem Todo mundo tem um dia assim Que não está muito afim de socializar, né? Tente se entreter com outra coisa É, vá entrar num momento de reflexão Vá ouvir sua música favorita Vá ler Vá conhecer-se um pouco mais, entendeu? Busque meditar Ajuda muito em todos os casos Meditação é uma coisa que eu indico bastante Vá aprender a meditar Vá buscar refletir Conheça a você mesmo Meditar antes do sono Eu ia perguntar isso Meditar antes de dormir Antes de depois Ajuda muito, né? Muito, muito A meditação ajuda a reduzir os níveis de colesterol Ajuda a diminuir os níveis de estresse Ajuda a respirar melhor A ajudar a regularizar os seus hormônios Ajuda você a ser mais consciente do que está te cercando E te ajuda a ser mais empático com as pessoas Com certeza Empatia é tudo Eu vou ler aqui agora os comentários de vocês Gente, eu quero agradecer muito Pela audiência que vocês estão aqui firmes e fortes Ninguém abandonou a gente Vamos dar uma lida aqui nos comentários Olha aí, Itala Gomes, amei Rosiclé está mandando um bom dia A Regiane está mandando um oi O Márcio está falando uma boa aula Para nos ajudar a ajudar as pessoas Isso mesmo, Márcio A gente precisa ter mais empatia Como a gente estava falando aqui O Ludgero estava falando Terrível a ansiedade Realmente a ansiedade é uma doença que acaba com a pessoa O Márcio está falando Vamos afastar tudo que te faz mal Isso mesmo, Márcio A Adalberto está mandando um bom dia A Jussara está mandando um beijo lá do Universo Museu Geek A Jussara está assistindo a gente aqui Linda, maravilhosa Vamos lá no Universo Museu Geek Começou hoje, às 10 da manhã Vai ser hoje e amanhã Vai ter um monte de coisa lá Vai ter sorteio Vai ter empare de oramas Vai ter venda de brusinhas Vai ter venda de Dos negocinhos feitos de papel Que eu esqueci o nome agora Vai ter palestra Vai ter exposição Vai ter muita coisa legal lá Vão lá, gente É gratuito Isso que é mais importante É cultura Boa Para vocês conhecerem Olha, a Clarice está falando Os conselhos ajudam mesmo É, Clarice A gente precisa mesmo ajudar Quem nos pede ajuda E quem não nos está pedindo ajuda também, né Olha, a Maria Lúcia está falando Gente, esse negócio de meditar Eu fico com um projeto a noite toda Fim de não dormir Fim do não dormindo Oxa, Lúcia Que você melhore Que você consiga fazer a sua meditação, viu O Júnior está mandando um lindo sábado Para nós Obrigada Lindo sábado para nós Que para de chover, né Essa cor está mandando Bom dia, gente Muito obrigada Por terem ficado até o fim do programa, tá Muito obrigada, Augusto Por ter vindo Esclareceu Voltaremos aí Pode voltar mais vezes Porque esse assunto é um assunto Que eu sei que vocês gostam muito De se informar E de ficar por dentro E a gente vai chegar ao fim Aqui do programa hoje Olha, no fim do programa Eu vou botar lá nos comentários Desse vídeo Os contatos dos grupos, viu Dos grupos de ajuda, né Sim, sim Tem grupos em Manaus Que oferecem trabalhos E atendimento gratuitamente São realizados nas universidades Nos CSPIs Então à disposição de toda a sociedade Criança, adolescente, adulto, idoso Vamos se tratar, pessoal O Paulo vai botar aí na tela Para vocês o contato Do Augusto também E assim que terminar o programa Eu vou lá e vou botar os contatos Nos comentários dos grupos Para você que não tem Não tem condições de pagar Um médico, né Que a gente sabe que Os especialistas nessa área São um pouco carinhos Mas para quem não tem dinheiro Tem muito grupo de ajuda Que é gratuito E você não está sozinho, entendeu A gente aqui Ninguém solta a mão de ninguém Aqui vocês são muito importantes Para nós Tenho certeza que Para outras pessoas Vocês também São muito importantes E vamos terminando aqui Vou encerrar olhando Para essa câmera aqui Né, Paulo? A Paula já está me expulsando já O pessoal do Instagram Já acabou E por hoje é só, gente Beijos e até a próxima Música 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 Música